Memorial da Vida Sua amizade é um dom que jamais deixaremos de nos recordar, porque você deixou lembranças lindas em nossos corações. Sua alegria nas coisas simples da vida será sempre algo que nos ilumina e nos faz valorizar cada minuto que passamos juntos. Sua lembrança será para sempre parte de quem nós somos. Te amamos! Uma homenagem dos familiares e da Rede Selenauta de Comunicação.